Olha aí pessoal, são sete e quarenta e sete da manhã Estamos aqui em Las Grutas, nos preparando para sair Fala! Vou primeiro abastecer, tá? Tranquilo? Vai na frente, hein? Saindo de Las Grutas, meu amigo aqui pediu para abastecer a moto dele primeiro A moto dele tem menos autonomia do que a nossa Estamos saindo do Hotel Cassino aqui, um hotel muito bom Olha, nós pagamos aqui duzentos e poucos reais No cartão, porque se você paga no cartão aqui A única coisa que compensa você pagar na Argentina é no cartão Porque ele diminui 21% do IVA Então você fazendo o cálculo fica mais barato você pagar no cartão Os hotéis Não restaurante e outras coisas Os hotéis do que você pagar em dinheiro Se você paga com dinheiro eles não dão desconto Se você paga no cartão eles dão desconto Gozado, né? Teria que ser o inverso Mas não Eu acho que daí fica provado que Você pagou no cartão Que eles não enrolaram Senão eles podem colocar como se não fosse argentino aqui Se fosse argentino e Colocava o argentino como se fosse estrangeiro Assim não tem como eles fazerem isso Você leva o passaporte Porque eles tem que tirar a cópia do passaporte Para fazer o check-in Então compensa Nós pagamos aqui duzentos e vinte reais Um hotel cinco estrelas, meu Se bem que aqui é uma cidade balneária Está fora de temporada Mas Olha, já pagamos hotéis aí Um Aziz Pelunca Pelo triplo disso Então, olha Compensou aqui, viu? Um hotel ótimo Um quarto enorme E eu fiquei sozinho no quarto aqui Com duas camas Olha, podia pôr quatro camas dentro do quarto Quarto excelente Então, vamos lá Saindo de Las Grutas Saindo do Hotel Cassina aqui E hoje Seguir até General Vigegas Vamos passar Pela Mais uma passadinha aqui pela Pela Hora aqui Dar a última A última Tomada aqui O último take aqui Olha aí Aqui já tem uma van também de turismo Acho que serão as últimas aqui Porque eles dizem que o mês que vem já Do meio de março pra frente A temporada já fica bem baixa Temporada de turismo Mas nós passamos aqui uma vez em janeiro Estava cheio de gente Entupido Aqui é a rua Lá ali na frente Lá é a rua Principal deles aqui Que tem Cheio de lojinhas Barzinhos Lanchonete Tem hotéis ali também Aqui tem uns hotéis muito grandes Viu? Uns hotéis aqui Que é Astronômico Tem casa Pra você alugar Tudo E ontem nós chegamos Na sorveteria lá E um argentino Perguntou Vocês são brasileiros Né? Sim Por que vocês deixam As praias de vocês lá E vem E vem passar Passar Visitar essa praia aqui Passar aqui Com tantas as praias Que vocês tem lá Que os argentinos Vão tudo pra lá Ele falou Eu tô entendendo Aí nós falamos Não É que nós viemos Da Patagônia Nós estamos de férias E voltando pra casa Acorda Ele falou Ah Bom Eu achei que vocês Tavam louco De largar as praias De vocês Pra vir aqui Nas grutas Ai Mas é isso aí Vamos lá Daqui a pouco Eu volto com vocês Estávamos aqui Essas retas Intermináveis Da Patagônia Hoje rodaremos 790 quilômetros Até General Vilegas Ou Vigegas Ficaremos hospedados Aí no hotel Eben Ezer Recomendo pra vocês Aí Hotel muito bom E ali na região Ali Eu acho que vocês Têm que programar Uma parada Nesta cidade General Vilegas Porque as anteriores Ali tem os hotéis Mas não são bons Então Ali é muito bom E a três quadras Dali também Tem um restaurante Chamado La Esquina Que faz um morro De bife Meu Deus do céu Magnífico Um show Uma carta de vinho Vinhos bons Vinhos bons Também Os preços Também São bons Então Fica a dica Aí pra vocês Aí Hoje Repetindo 790 quilômetros Até General Vilegas Ou Vigegas Temperatura 18 graus Não tem vento Hoje Acho que nós Já deixamos o vento Da Patagônia Pra trás Agora é só Aproveitar o Retorno Pra casa Mais três dias Aí estaremos Em casa Hoje Hoje é Quinta Então Quinta Sexta Sábado À noite Talvez Chegaremos Olha aí Pessoal Depois de Uns Dois mil Quilômetros Aí percorrendo A Patagônia Estou vendo Aqui No retorno Aqui Perto De General Cuneza A primeira Fazenda Com Com bois Ali atrás Tinha um pouquinho De Uma plantação De feno Ali Mas acho Que era irrigada Pelo Rio Negro Passamos Pelo Rio Negro Aí Aqui a vegetação Já Vocês podem notar Aí Já está Um pouquinho Mais alta Do que Era lá atrás Então Eu acho Que daqui Pra frente Ou do Rio Colorado Aí pra frente Que estamos Aí uns 100 quilômetros Aí do Rio Colorado Que é onde Termina A Patagônia Aí começa A parte A parte Rica Da Argentina Parte da agricultura Parte do comércio Parte da indústria Mas daqui Pra baixo Mas daqui Até Ushuaia Olha Daqui A Comodoro Rivadavia Nada De Até Rio de Janeiro Nada Tinha Tinha lá Umas fazendas De Guanaco Lá só Mas do resto Não tinha nada Não tinha um pé De nenhuma cultura Nada 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 Incrível Pessoal Já estamos Aqui A 90 Quilômetros Nessa reta E continua Depois de Duzentos e poucos Quilômetros De reta Vamos pegar Uma outra Ruta Aqui Vamos deixar Essa aqui Viemos Pegar Uma direita Aí E Provavelmente Depois A esquerda De novo Vamos lá Mas Esse pedaço Aqui Rendeu Viu Puxa vida Pessoal Estamos Aqui Chegando No Rio Colorado E Agora Estamos Literalmente Saindo Da Patagônia Região Patagônia Da Argentina Aí Está Rio Colorado Tem uma área De Camping Aqui Várias Churrasqueiras Ali Camping À direita Camping À esquerda Hotel Esse é o Rio Colorado Eu acho Que ele Começa Lá em Neuquém Atravessa Toda Patagônia Aqui Deve desaguar Aí Por Mar del Plata Antes Por aí Na região É um Rio Muito Importante Da Argentina E divide Toda A parte Da Patagônia Da Argentina Então Vamos Aí Embaixo Fazer Uma Filmagem Aí Bater Umas fotos E Seguir Já rodamos Hoje Deixa eu Ver Aqui 250 Km De Las Grutas Até Aqui E Temos Mais Aí 540 Km Ainda Até Mais Precisamente 530 Km Até General Vigegas Hoje Ok Estamos Aqui Fizemos Retorno Por baixo Da ponte Ok Para fazer Uma Filmagem Aqui Do Rio Colorado Aí Está Pessoal Rio Colorado Vamos Aqui Fazer Uma Filmagem Uma foto Aqui E Retornar Para a rodovia De novo Vamos Lá Para ter Uma foto Aqui E Seguir Viagem Aqui No Rio Colorado Aqui Vamos Pegar A Esquerda Passando O Rio Chegando Aqui Um Km Dois Km Aqui Já Pega A Esquerda Sentido Santa Rosa Aqui Nós Vamos Passar Por Santa Rosa Aí E Depois Seguir Para General Vigegas Vamos Saí Da Ruta Aqui Porque Chegando Um Caminhão Aí Ele É Muito Pesado Agora Dá Para Entrar Aqui Aí Ó Entramos À Esquerda E Vamos Sentido Santa Rosa Agora Vamos Lá Acho Que Mais Uns Uns 200 Km De reta E Chegaremos Em Santa Rosa Daqui A pouco Começa A parte De Agricultura Da Argentina Olha Pessoal Aqui Já Desculpa Aqui Já Muda Um Pouquinho A Paisagem Já Começa A Aparecer Os Verdes Eu Acho Que A Região De Chuva Aqui É Um Pouquinho Mais Intensa Do Que Quer Dizer Digo Deve Chover Um Pouco Aqui Porque Lá Atrás Provavelmente Não chove Nada E Aí Ó Umas Árvores Mais Altas Eu Acho Que Daqui A Pouco Nós Já Entraremos Aí Na Região De Pastagens E Alguma Coisa De Agricultura Olha Olha Outra Reta Aqui Olha Deve Ter Mais De Cinquenta Km De Novo A Perder De Vista Olha Aí Olha Até Onde A Câmera Alcança Não Sei Se A Câmera Tem O Poder De Alcançar Como A Vista Agora Mas É Sensacional Essa reta Aqui Aqui Já Dá Para Ver Alguma Coisa De Pastagem Viu Já Estamos Aí Entrando Na Na Parte Boa Da Argentina Região De Pastagem Já Esquerda E Direita Olha Pastos Então Já Entramos Na Na Região Produtiva Da Argentina Olha Aí Pessoal Depois De Mais De 200 Km Ali De Reta Agora Dobramos A Esquerda Para Santa Rosa Vamos Passar Em General Acha Depois Santa Rosa E Olha Córdoba Está 750 Km Daqui Só Que Nós Não Vamos Pegar A Direção De Córdoba Nós Vamos Pegar A Direção De Rosário Contrário Estamos Chegando Aqui Nesse Entroncamento Aqui Onde Tem Posto Da Polícia Rodoviária Federal Deles Aqui E Tem O Posto De Combustível Então Se Vocês Tiveram Sentido Aqui Vindo De Santa Rosa Vindo Em Direção A Ochoaia Ou Em Direção A Neuquem Lá São Martim De Los Andes Ou Baridote Vocês Saem De Santa Rosa Que Vocês Automaticamente Abastecem Abasteçam Aqui Depois Que É 77 Km Se Você Não Abastecer Aqui Enrolar O Cabo Você Corre O Risco De Ficar Sem Combustível Do Caminho Tá Vai A Dica Aí Estamos Parando Aqui Para Abastecimento E Se Vocês Vem No Sentido Contrário Não Deixem De Abastecer Aqui Aqui Nós Estamos Aí Acho Que Uns 50 Km De Santa Rosa E Aqui Começa Parte Agrícola Mesmo Já Começou Estamos Já Chegando Em Santa Rosa Daqui A Buenos Aires É Acho que Uns 500 Km E Daqui A Neuquen Também Lá São Martim De Los Angeles Acho que Deve Dar Quase Mil Km Até Neuquen Acho que Dá Uns 700 De Neuquen Lá Mais Uns 400 É Isso Daí Santa Rosa Capital De La Pampa Estamos Saímos Da Região Da Patagônia Estamos Na Região Dos Pampas Da Argentina Uma Avenida Grande Aqui Que Contorna A Cidade Aqui Sinaleiros Parece Que Estão Sincronizados Então Rende Você Não Fica Parando Em Todos Os Sinaleiros Aí Ó Então É Eu Acho Que Ela É Capital Aqui Não Sei De Que Estado Aqui Meu Mas Acho Que Ela É Capital Não Sei De Que Província E Aqui Esse Hotel Aqui Ó Tem Hotel Aqui Mais O Lado Dele Tem Um Cassino Mas Eu Calculo Que Deve Estar Em Toro De 200 A 250 Dólares A Diária Ele É Hotel Muito Pra Mim Eu Acho Meio Puxado A Não Ser Que Você Vem Aqui Ficar Uns Dois Três Dias Aí Passeando Pela Cidade Mas No Caso Nosso Que É Só Passagem Eu Acho Ele Meio Puxado O Preço Que Nós Vamos Pegar A Direita Aqui Sentido Está Aí Ó Ecatex Realicó E Córdoba Saiu Santa Rosa Pegamos Nesse Sentido Aí Vamos Pra Aí Tá A Placa Em Córdova E São Luís Mais A Frente Lá Pega Esquerda E Nós Vamos Seguir Seguir Para General Pico E Depois General Villegas Vamos Lá Saindo De Santa Rosa Depois De 780 Quilômetros Estamos Aqui Dentro Da Houve Vigegas Nos Dirigindo Ao Hotel Eben Ezer Hotel Muito Bom Se Você Estiver Na Área E Quiser Ficar Por Aqui Eu Recomendo Esse Hotel É Muito Bom Pode Ficar Tranquilo Aqui Que o Hotel É Confortável Não É Caro Sai Em Toro De 200 E Poucos Reais Aí Se Você Tiver Com Esposa Ou Com Companheiro Então Sai Metade Do Preço Então Vamos Lá E Bem Próximo Daqui Tem O Restaurante La Esquina Que Eu Também Recomendo Que Tem Um Oro De Bife Lá Melhor Que O Bife De Churiço Uma Maravilha Sensacional Viu As Duas Dicas Para Vocês O Hotel Eben Ezer Que É Esse Aqui Estamos Chegando Aqui Aí Estamos Chegando Ao Hotel Aqui Hotel Eben Ezer Depois De 790 Km Vamos Lá Olha Aí Pessoal Ali Está A Placa General Villegas General Villegas Bem Ali Estamos 343 Km Eu Acho Que Nós Vamos Talvez Sim Talvez Não Perder Tempo Aqui Dentro Da Cidade Para Fazer Todo Contorno E Sair Lá Do Outro Lado Do Rio Paraná Na Vinda Nós Viemos Por Santa Fé Passamos Por Baixo Do Rio Paraná Agora Estamos Estamos Indo Por Rosário E Nós Atravessaremos Por Cima Do Rio Paraná Olha A Pessoal A Ponte Sobre Rio Paraná Nesse Contorno De Rosário Aqui Visão Da Direita Visão Da Esquerda Aqui Vem Turva Água Aqui Eles Usam Muito Rio Para Navegação Aqui Para Cargas Inclusive O Paraguai Também A exportação De Grãos Vem Tudo Até Rosário Aqui Daqui Que é Exportada Para Outros Países Então É Olha Lá Lá O Fundo Lá Está Cidade Rosário Quase Que Não Dá Para Pegar Ali Na Câmara Mas E Aqui Para Frente Aqui Vai Ter Muitos Braços De Rio Viu Muitos Aqui A Frente Que Tem Um Pedágio Não Lembro Se Moto Paca Provavelmente Deve Pagar Vamos Ver Aí Paga 55 Peso 55 Peso Não Dá Nenhum Real Barato Pedágio Olá Pessoal Estamos A 270 Poucos Quilômetros Do nosso Destino E Uns 50 Quarenta Quilômetros Mais ou Menos Após Rosário Tem A Cidade De Vitória Fica Esperto Ali Que Tem Um Pontilhão E Tem Mais Ou Menos Um Chegando Na Cidade Na Hora Que Você Chegar Na Cidade Tem Uma 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 Faixa Dupla Olha Rapaz Acho Que Dá Uns Cinco Quilômetros De Faixa Dupla E Todo Mundo Fica Devagarzinho Devagarzinho E Os Carros Ficam Dando Dando Sinal Para Você Ultrapassar Eles Você Fica Pensando Que É Enterro Isso Deve Ser Fila De Enterro Está Todo Devagarzinho Que É Dez Por Hora Mas Não É Não É Que Ali É Fiscalizado Por Câmeras E Os Guardas Eles Ficam Lá Em Cima No Final Da Rotatória Onde Entra Para Cidade Eles Ficam Lá Só Olhando Quem O Trampassou Em Faixa Contínua Nós Passamos Antes Em Várias Faixas Contínas Mas Ele Pegou Ele Pega Só Na Última Na Última Câmara Chegando Já Quase Ali Bem Perto E O Nosso Amigo Da Frente Ele Não Viu Esse Detalhe E O Guarda Parou Só Ele Nós Passamos Mas A Multa De Faixa Dupla Aqui É 1800 Peso Dá O Que É 60 Reais Nem Isso 50 Reais Então É É Mexaria Mas É Bom Cuidar Ai Pessoal Saímos Daquela Bleach Andamos 10 Km Já Tem Outra Aqui Ainda Bem Que Esse Aqui Não Parou Nós Estávamos Tranquilos Mas Se Você Vem Aqui Ultrapassando Uma Faixa Dupla Que Eles Te Pegam E Dele Muda Estamos Passando Por Nogóia Agora Cidadezinha Aqui Também Que Faz É O Cabinho Da Rota Nossa Hoje E Olha 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 aí Pessoal Último Dia Da Viagem Saindo Aqui Do Hotel Federal Hotel Hotel Aires Recomendo Para Vocês Hotelzinho Bom Barato E É Aconchegante Então Vamos Lá Hoje Até Foz do Iguaçu No Paraná Pessoal Olha aí Pro Último Dia Da Viagem A Surpresa Foi Boa Meu Dele Chuva Chuva Intensa Aqui Na Perto De Passo Delos Livres Aqui Que Visa Brasil Com Argentina Perto De Uruguaiana Estamos Aí 700 Km De Casa E Essa Chuva Intensa É Meu Continua Essa Chuva Cada Vez Mais Intensa Chuva Mesmo Chuva Forte Estamos Já Quase Em Passo Delos Livres E Daqui A pouco Acaba A moleza Dessa Pista Dupla Aqui Daí Vai Ficar Mais Difícil Mesmo Contudo Aqui O Capacete Continua Embaçando Fica Ruim A Visibilidade Aqui Cruzando Por Encarnación Encarnación Não É Poçadas Encarnación É Cidade Vizinha Que Divisa Cidade Do Paraguai Se Se Alguém Quisesse Ir Para Foz Iguaçu Pelo Paraguai Também Dá Para Ir Só Que Tem Que Fazer A Doana Saída Da Argentina Entrada No Paraguai Depois Lá Saída Do Paraguai Entrada No Brasil Lá Cidade Leste Quem Quiser Conhecer Aí Mas Não Tem Muita Coisa Não Tem Nada De Atrativos Por O Certo É Seguir Por Aqui Mesmo Poçadas Foz Iguaçu Se Vocês Estiverem Posadas E Estiverem Com Tempo Depois De 50 Km De Posadas Tem As Ruínas Jesuítas É Um Lugar Ali Que Compensa A Visita Para Quem Quer Conhecer Alguma Coisa Diferente Ali Tem Tem Um Tour Lá Você Encosta A Moto Ali Bem Na Frente Do Lanchonete E Faz A Visita Você Mesmo Pode Só Paga Entrada Lá Entre Faz A Visita É As Ruínas Jesuítas Tem História Tem Tudo Lá A Noite É Toda Iluminada É Muito Bonita A Noite Se Você Estiver Aqui Por Posadas Quiser Fazer Um Tour Lá Noite É Bonito Ok Fica A Dica Aí Pessoal Aqui Que Eu Falei Para Vocês Que Tem As Ruínas Jesuítas É Em Santo Inácio Aqui Aqui É Entrada Da Cidade Aqui Entrada Da Cidade Tem Hotéis Tem Tudo Para Vocês Ficarem Se Quiserem Se Não Podem Ir Para Fazer A Visita Seguir Para Para Poçadas Se Estiverem Indo Para Argentina Porque A Entrada Que Você Sai Direto Lá Nas Ruínas É Aqui Quer Ver Vou Mostrar Para Vocês Se Estiver Na Estrada Antes Chegar Um Pouquinho É Bem Aqui Aqui Não Ali Na Frente Ali Você Vem Pela Rua Lateral E Deixa Eu Ver Será Que Eu Já Passei Não É Aqui Aqui Ali Bem Na Esquerda Ali Você Ali Uns Não Dá 500 Métricos Você Já Está Nas Ruínas Ali Tem Um Lanchonete Na Frente Ali Tem Estacionamento Você Pode Deixar As Motos Ali Fazer A Visita Ali Tirar Suas Fotos E Tal E Seguir Certo Então É 50 Km De Poçadas Ruínas Jesuítas De Santo Inácio Fica A Dica Aí Olha Aí Pessoal Última Abastecida Nossa Aqui Antes De Antes De Sair Da Argentina Deixa Eu Ver Quanto Que Eu Paguei O Litro Aqui Aqui Está Na Bomba 227 Pesos Isso Equivale A 227 Por 14 Parará 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 Dá R$ 3 R$ 10 Por aí Mais ou Menos O litro Gasolina Pura Gasolina Azul Estamos Aqui A 50 Km Da Fronteira E Daqui A pouco Eu volto Com vocês Quando estivermos Chegando A Porto Iguazu Olha Olha aí Pessoal São 17 50 Da Tarde Estamos Aqui Chegando No final Da viagem Aqui Na Doana Da Argentina Em Porto Iguaçu Vamos Fazer Os Trâmites A Saída Ali E Seguir Para Casa Depois De 9700 Km De Viagem Daqui Até A Carreteira O Final Da Carreteira Austral E Depois Calafate E El Chaltem E Voltando Por Rio Galegos Ou Rio Galegos Então Aqui Está Por Finalizar Essa Viagem Estamos Já Como Dizer Dentro De Casa Graças A Deus Deu Tudo Certo Tudo Tranquilo Tudo Certinho O Meu Atropelamento Do Guanaco Deu Tudo Certo Graças A Deus Por Um Tris Mas Deus Me Protegeu Agradeço Muito A Isso Ok Então Vamos Vamos Lá Pula Na Garupa Só Esse Restinho Aqui Comigo Venha Junto Comigo Filma E Agradeço A todos Vocês Que Vieram Junto Comigo Nessa Viagem E Vamos Para A próxima A próxima A próxima Será Será em Maio E Junho Saindo Da Alemanha Indo Até Romênia Sérvia Montenegro Croácia Os Alpes Suíços Os Alpes Italianos E voltando Para a Alemanha Acho que Será uns 23 dias Mais ou menos De viagem Vamos Lá Até A próxima Se Deus Quiser Olha aí Pessoal A fila De carro Aqui Indo Para Argentina Ainda bem Que lá Para cá Não Tinha Fila Se nós Pegásse Essa fila Aqui Nós Estaríamos Ferrados Do lado De lá Pegamos Uma fila Curta Aqui Estamos Cruzando A ponte Da fraternidade Que liga o Brasil E a Argentina Aí ó Aí ó Lá É a ponte nova Que liga o Paraguai E uma roda gigante Lá no marco Das três fronteiras Ó É um lugar bonito Para Para visitar Lá agora Viu Tá muito bonito Lá Tá show Show lá Uma turma Filmando aí Deu um tchauzinho Aí Aqui está Com o pé Literalmente No Brasil Agora Ufa Graças a Deus Tudo certinho Tudo ok Terminada a viagem Ó Viagem Ótima Maravilhosa Essa carreteira austral É punk Viu Não vai pensar Que você vai fazer A viagem Igual o Choaé Não Aqui é A carreteira austral Olha Nós pegamos Muito rípio Muita chuva Muito frio Rípio bom Rípio ruim Rípio pior Rípio mais ou menos Teve de tudo Tudo que você imaginar Para uma viagem Você vai encontrar Na carreteira austral Tem de tudo Calor Frio Chuva Vento Tudo que você imaginar Todas as dificuldades Do motociclista Você vai encontrar Nessa carreteira austral E as belezas também Porque É muito bonito Vale a pena o desafio Vocês vão ver Nos filmes Que eu vou editar Depois aí As paisagens São Olha Hotéis bons Comidas boas É Vale a pena Viu Segurança Você viaja Tranquilo Não tem problema De assalto De nada Você vai Sossegado É uma viagem Que eu recomendo Para vocês fazer Ela Agora Vão preparado Se você O preparo físico Não está bom Entra na academia Faz um preparo físico Se prepara Porque ela é Ela é desgastante Ela desgasta mesmo Ela é Você tem que estar Bem preparado Se não Você está ferrado Vamos lá Aqui termina A nossa viagem Vamos bater a foto Do final dela E voltar para casa Ok Até a próxima